Bom dia a todas e todos, bom dia aos representantes da Secretaria de Estado de Educação, bom dia deputado Valdeque Carneiro, bom dia deputado Sérgio Fernandes, bom dia a todas as representações sindicais e a todos que nos acompanham. Bom dia, do início, o dia 9 de dezembro de 2021, às 10 horas e 18 minutos, do início à audiência pública da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com o tema Fundeb, Gestão dos Recursos no Contexto da Pandemia de Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma audiência que a gente considera fundamental, porque ela vem ao encontro de uma série de debates que vêm sendo feitos hoje pelos profissionais de educação e que estão em consonância com o que a legislação brasileira tem acumulado nas últimas décadas sobre o financiamento da educação e a valorização dos profissionais de educação. A gente considera que esse é um debate fundamental, que é uma das questões estruturantes do Fundeb, desse Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil, e que no Estado do Rio de Janeiro a gente, com a dificuldade de alcançar o piso para os profissionais de educação, com a dificuldade de garantir permanentemente os processos de enquadramento, de progressão, valorizando o processo formativo e valorizando a carreira dos profissionais de educação. Fazer esse debate é fundamental para que a gente consiga entender como está a gestão desses recursos e por que muitas vezes esses recursos não conseguem alcançar a sua finalidade e de fato serem revertidos na valorização dos profissionais de educação. A gente vê hoje aqui no Estado do Rio de Janeiro alguns debates em aberto que a gente pretende enfrentar ao longo dessa audiência pública. O primeiro é a necessidade da gente conseguir, num cenário de crise na educação como o que a gente enfrenta, a gente conseguir de fato terminar o ano tendo investimento em educação para garantir melhoria nas condições educacionais do nosso Estado. A gente ter o mínimo constitucional garantido. A gente ter a integralidade dos recursos do FUNDEB sendo investidos. Isso para a gente são elementos importantes que apontam que está havendo um esforço do poder público no sentido de buscar diminuir os impactos da pandemia, da crise que a gente está vivenciando sobre a educação. Por outro lado, também é muito importante que a gente veja a observância daquilo que se prevê em termos de valorização do magistério dos profissionais de educação de maneira geral. O Estado do Rio de Janeiro tem encontrado dificuldade para remunerar seus profissionais de acordo com o piso nacional do magistério e, além disso, tem vivenciado permanentemente um processo de congelamento de progressões, um processo de congelamento dos enquadramentos, o que para a gente é inexplicável, especialmente depois a gente ter debatido tão profundamente aqui nessa casa o regime de recuperação fiscal e ter chegado a uma compreensão comum, reiterada diversas vezes pelo secretário de Economia, pelo secretário da Fazenda, pelo secretário da Casa Civil, de que não há nenhum óbice por parte do regime de recuperação fiscal para que os enquadramentos e as progressões das carreiras estejam descongeladas, estejam sendo efetivadas e garantindo aos profissionais o seu direito à remuneração justa compatível com a sua carreira e compatível com a sua formação. Além disso, a gente teve recentemente a publicação de uma portaria que definiu mais um auxílio tecnológico dos profissionais de educação, uma medida que a gente considera importante, que a gente considera acertada da Secretaria de Educação, porque a gente vem de um período onde, especialmente na educação, os profissionais de educação tiveram que se desdobrar fazendo investimentos em internet, em novos componentes, para que pudessem garantir o processo de atividades online, de atividades remotas. Entretanto, essa portaria estabeleceu uma série de critérios técnicos, especificações e datas para que essas despesas fossem efetuadas e comprovadas, o que causa dificuldade para que boa parte dos profissionais de educação possam comprovar e efetuaram essas despesas. Vou dar um exemplo. A gente teve, por parte da Secretaria de Educação, um investimento com um aplicativo chamado Aplix, que funcionava através de celular, e que os profissionais de educação tinham que conseguir, através desse aplicativo, garantir uma parte da interação com os estudantes, do desenvolvimento das atividades e dos conteúdos. Dentre as normativas para comprovação da compra do equipamento tecnológico, não se encontra a possibilidade de compra de novos telefones celulares, mesmo tendo sido uso no telefone celular, uma das prerrogativas fundamentais para o sucesso do aplicativo Aplix, desenvolvido pela própria Secretaria de Estado de Educação. Então, a gente entende que essas exigências acabaram extrapolando o que a gente poderia considerar como critérios para que a gente tivesse, de fato, um bom gasto do recurso no investimento tecnológico por parte dos profissionais de educação e acabaram se transformando em empecilhos burocráticos. Um outro ponto também que nos traz preocupação é que a gente tem visto recursos do Fundeb serem investidos de uma forma que a gente considera preocupante. Eu cito aqui o exemplo do evento Ler Pra Valer, que vem sendo estimulado pela Secretaria de Estado de Educação para que todas as escolas participem, a gente está sendo feito através de etapas regionais, já tendo havido uma na região serrana e que nesse momento está acontecendo outra no município de São Gonçalo, em que para ter uma dimensão da despesa feita, as escolas estão pagando entre ingressos dos seus estudantes e os vouchers que vão sendo oferecidos a estudantes e professores, o equivalente à complementação estadual de um ano de merenda escolar para que durante uma semana se participe desse evento. Essa é uma despesa também que nos preocupa, porque sequer o grosso do valor é voltado para a aquisição dos livros. São ingressos cujos valores chegam a R$ 120,00 no caso dos estudantes, a R$ 220,00 no caso dos professores, que são valores altíssimos para participar de um evento que tem pouca tradição em termos de estímulo a leitura e a literatura. A gente tem nesse mesmo momento, por exemplo, ocorrendo a Bienal, cujo valor dos ingressos é muito mais baixo. Então, ela nos preocupa que o recurso do Fundeb parece que esteja sendo gasto de uma forma a buscar completar o índice, mas sei que haja necessariamente um gasto de qualidade, especialmente nesse caso da feira. A gente que estimula a leitura e a literatura, faço parte da frente da leitura e da literatura, junto com o deputado Valdeck, a gente tem lutado para que haja de novo concurso bibliotecário nas diferentes escolas, para que as salas de leitura se transformem de fato em bibliotecas que a gente tenha dentro da escola, no cotidiano, uma política de estímulo à leitura e à literatura. Nos preocupa que recursos estejam sendo gastos sem um aparente planejamento, mas talvez buscando o alcance do índice constitucional e do gasto mínimo com o Fundeb. Mas eu concluo destacando que a gente tem uma compreensão de que o melhor caminho para se obter os índices é garantir o cumprimento da legislação em vigor. E no caso do Estado do Rio de Janeiro, eu quero me referir diretamente à necessidade da gente interromper na Secretaria de Estado de Educação o congelamento de qualquer tipo de paralisação nas carreiras e nos enquadramentos dos professores e dos profissionais de educação de maneira geral. Não dá para a gente ter recurso em caixa e ter enquadramento e progressões congeladas. Então, esse é um ponto também que eu gostaria de ouvir por parte da Secretaria de Educação, que é um dos pontos que tem sido fortemente debatidos aqui no nosso Estado. Assim como eu quero também trazer para o debate da Secretaria a possibilidade de rever esses critérios do auxílio tecnológico que se transformaram em entraves burocráticos que têm feito com que inúmeros, centenas de profissionais de educação estejam nos procurando, estejam se manifestando nas redes sociais e manifestando indignação com esse auxílio que deveria ser uma política importante de valorização, de reconhecimento do investimento que o profissional da educação fez e acaba se transformando em mais um problema por conta de uma regulamentação que nos parece excessiva e que se tornou um entrave burocrático para que os profissionais possam estar usufruindo desse auxílio de uma forma plena. Muitos profissionais já vinham fazendo esse investimento, já vinham inclusive com parcelas a pagar de novos componentes tecnológicos e essa então medida acabou impactando negativamente ao invés de, na verdade, ser o que se espera de um auxílio dessa natureza, que seja um alívio para os profissionais que vêm fazendo esse investimento. Então, esses são pontos que a gente traz para o debate, nessa audiência pública que tem como tema a gestão dos recursos do Fundeb nesse período de pandemia. Então, eu vou passar a palavra agora para a Secretaria de Estado de Educação, pedindo que entre nesses debates. Na sequência, eu vou passar para o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação e vou garantir também uma fala inicial para todos os deputados presentes. Nesse momento, eu confirmo aqui a participação do deputado Valdeque Carneiro e o que parece também do deputado Sérgio Fernandes. Então, bom dia, a Secretaria de Educação. Não estou conseguindo ver se o secretário está presente. Oi, deputado. Aqui é a subsecretária Leonardo Moraes. A gente está aqui com a subsecretária Ana Valéria. Ela está representando o secretário hoje. O secretário teve uma agenda agora no Ministério Público. Foi convocado e aí ele teve que se ausentar, mas vamos conduzir. Acho que várias das preocupações que o senhor levantou são válidas. Eu acho que a secretaria também pode contribuir com bastante coisa, alguns desses questionamentos. Mas, enfim, o secretário não pode estar presente agora, mas o corpo técnico, estou aqui com o subsecretário Alexandre Borgel. E vamos estar debatendo, discutindo, porque eu acho que é importante também esse momento que a própria secretaria está falando também das ações que a gente vem realizando. A preocupação do senhor, o senhor disse, ela é válida. Eu não sei se a gente já pode responder a alguns questionamentos do senhor, ou se a gente aguarda os demais deputados, o deputado Valdeca, o deputado Sérgio Fernandes, os representantes, no final a gente fecha e vai respondendo a todos os questionamentos de uma única vez. O subsecretário, a ideia é que vocês já entrem no debate, que aí as falas dos deputados vão aprofundando os temas, vão levantando questões para ir amadurecendo ao longo da audiência. Tá bom? Então eu já faço esse, já elenco essas questões iniciais, que são questões que os próprios deputados já trazem comigo. O deputado Valdeca Carneiro deu entrada num projeto de decreto legislativo do qual eu sou coautor junto com ele, inclusive para mexer no auxílio tecnológico, partilhando dessas inquietações que a gente tem. Então a ideia é que vocês possam fazer uma apresentação inicial, já respondendo essas questões que eu levantei, a gente vai aprofundando ao longo da audiência para que vocês possam responder as questões de uma forma mais aprofundada no final. Tá bom? Então podem entrar em todos os debates. Por favor. Muito feliz aí pelo reconhecimento do Aplix, da fala do senhor, o senhor falando questão do Aplix, o sucesso que foi dentro de um período difícil. E a secretaria, o governador, ela teve toda a oportunidade de estar, de alguma forma, pensarsendo, contribuindo, ajudando quem mais utilizou, quem mais necessitou, que foram os profissionais da educação. Então a ideia do auxílio tecnológico emergiu a partir muito da utilização do Aplix, e aí por isso nós trabalhamos com a utilização desse recurso para incrementar, para abrir essa possibilidade do auxílio tecnológico. Com relação às prestações de contas, com a possível burocratização da prestação de contas desse recurso, subsecretário, desculpa, mas é porque deu uma falhada aqui no áudio, não sei se foi só para mim ou se foi para todas e todos, mas falhou quando você falou que o auxílio tecnológico foi uma ideia inicial, as exigências foram uma ideia inicial, aí cortou o desenvolvimento da sua fala. A questão da prestação de contas, que eu acho que é um grande X da... Então, acho que a discussão do valor, ela está superada, é uma ideia positiva para o governo visando os servidores da área da educação. Com relação à prestação de contas, por se tratar do recurso público, foi um caminho que a secretaria entendeu que deve ter algum tipo de prestação de contas desse valor. Agora, nada é fechado, tudo pode ser revisto e estamos abertos também para qualquer tipo de oposição nesse sentido. mas a ideia inicial principal é uma forma de estar prestando conta com relação ao erário público. A gente tem que lembrar... em relação ao auxílio tecnológico, a gente pensa cedo, mas assim, não está bom para falar, a secretaria não está de forma alguma fechada totalmente, e estamos abertos com as propostas. É um ato constante para a comissão de educação, que propostas viram nesse sentido? Acho que a gente pode estar revendo qualquer ato aqui na secretaria. O segundo ponto que o senhor falou com relação a ler, o projeto ler. O projeto ler teve duas etapas, primeira etapa lá em Petrópolis, segunda etapa acontecendo agora, lá em São Gonçalo. É uma feira literária, expectativas agora em São Gonçalo em torno de 100 mil alunos, então a secretaria entende que é um evento de sucesso, com 100 mil pessoas no momento que a gente está vivendo. A gente acredita que é um público significativo. Com relação aos valores, o deputado encaminhou um ofício, inclusive aqui para a secretaria, eu não sei dizer o senhor agora, esse ofício já foi respondido, mas todos os questionamentos o secretário já vinha trabalhando no intuito de responder o senhor, mas, assim, trata-se de um evento, uma feira literária, aberta para a curva de livros para os alunos. Eu entendo que a secretaria, um dos nortes dela, tem a ser a promoção, a divulgação, o incentivo à leitura. Então, a gente acredita que a ler, ela pode ser melhorada por qualquer objeto, por qualquer outro grande evento, mas é um... ...estimulando... ... A secretaria, também, uma participação de alunos, nos alunos, na última sexta-feira, em segunda, eu queria te complementar, bom dia a todos, sou a Ana Valéria, gestão de ensino, os nossos alunos e professores estão participando da lei, e a minha alunos, são dois eventos distintos, que não se comparam, a lei tem essa perspectiva de não só um evento onde o aluno pode ter acesso, e o professor ter acesso a adquirir livros, mas também tem dentro do evento, um evento que é específico para o educador, a lei do educador, então, uma série de congressos, de encontros, os alunos também têm várias outras atividades. Na Bienal, também, a gente adquiriu todas as entradas que a gente conseguiu adquirir, que foi possível para oportunizar também que nossos alunos e professores estivessem participando, e nesse sentido, o secretário Leonardo traz, e nós corroboramos, de oportunizar para os nossos alunos a vivência desse universo que, ao fim e ao cabo, estimula a formação do aluno leitor. Valéria, só uma dúvida com relação ao evento LER. A CEDUC, ela está participando do evento, no mesmo sentido que é da Bienal, ou a CEDUC é a promotora do evento, de alguma forma? Participando do evento, tal qual ocorre na Bienal. Então tá, pode continuar, subsecretário. Desculpa a interrupção. Oi, eu acho que ficou mudo. Vocês me ouvem aí do gabinete do secretário de educação? Deputado Valdeck, Vossa Excelência me ouve? Ouço muito bem. Me ouve a secretaria. Perfeitamente, também escuto. Deputado Sérgio Fernandes também. O áudio da equipe do secretário, da secretaria, tá com problemas. E caiu a conexão deles. Não, estão aqui agora, tô vendo aqui. Ah, estão aqui, mudaram de lugar aqui. Subsecretário, vossa senhoria nos ouvem? Pode sim. Ah, tinha andado uma congelada no áudio de vocês. Bom, me desculpei pela interrupção e pedi que continuassem aí a intervenção de vocês. Subsecretário, a resposta é no meio da sua fala. Eu não sei se até que parte do que eu falei, vocês ouviram, a sua última pergunta foi se a Seduc era a promotora do evento ou partiu. Isso, nós ouvimos, nós ouvimos a sua resposta, nós ouvimos a sua resposta e aí ficou mudo. Aí eu ainda não falei mais nada mesmo, depois disso. Ah, um outro ponto a destacar é que no caso da Lê, essas entradas não são entradas únicas para aquele dia que o aluno e o professor estão indo com a escola, né? São passaportes que ele pode utilizar durante todo o evento. Ele pode voltar várias vezes, tanto os alunos quanto os professores. Enquanto durar o evento. Bom, subsecretário, eu também tinha levantado algumas questões com relação aos enquadramentos e as progressões que estão congelados, que na nossa avaliação são, inclusive, o que deveria ser prioridade para a utilização dos recursos do Fundeb. Vocês querem responder isso agora ou querem dar continuidade após as demais? Eu acho que a gente pode iniciar, deputado, e depois a gente vai bate e volta. Mas já temos alguns números, algumas informações importantes até para passar para os nossos servidores. A Patrícia é a superintendente da gestão de pessoas, então tem algumas notícias aqui para trazer, né, Patrícia? Isso. Bom, nós tivemos em 15 de janeiro de 2021 a publicação de três processos coletivos de enquadramento por formação que já foram implantados. No dia 29 de abril nós tivemos mais dois processos coletivos que também já estão implantados em folha de pagamento desde a publicação. E hoje de manhã nós tivemos a publicação do último processo do ano, que é o último processo coletivo, que já está sendo implantado agora na Folha. Mil servidores, é um processo coletivo que reúne mil servidores no montante de aproximadamente 3,7 milhões. E a partir de janeiro nós vamos tratar esses processos de forma coletiva e porque os processos até então eles vinham a ser tratados no acumulado do semestre. E a partir de janeiro a gente passa a tratar os processos mensalmente e individualmente. À medida que eles chegam à secretaria eles vão ser analisados a concessão será feita tendo direito o benefício já vai ser implantado em folha sem gerar esse acúmulo. Então, hoje nós não temos processo de empadramento por formação represado ou aguardando publicação. Hoje publicou o último processo coletivo e a partir de janeiro vão ser tratados individualmente. Bom, obrigado. Mais alguém da secretaria quer fazer uso da palavra? Deputado, eu acho que é imagino que devam surgir outros questionamentos eu acho que é legal abrir e aí na medida que for surgindo a gente vai retornando vai respondendo por aqui. Está ótimo. Agradeço aí a participação de vocês os esclarecimentos e a palavra volta para vocês então mais adiante. Bom, vou chamar agora para fazer uso da palavra o professor Flávio Lopes que é do CEP do Sindicato Estadual e Profissionais de Educação e que é também do Conselho do Fundeb também vai fazer uso da palavra. Antes de passar para o Flávio só para fazer uma questão que eu fiz uma fala no início que eu usei uma expressão que talvez tenha levado a uma interpretação equivocada eu falei o sucesso do Aplix o sucesso do uso do Aplix não no sentido de considerar que o aplicativo foi um sucesso sucesso no sentido do uso adequado do aplicativo é um sucesso no sentido de uso adequado não obstante acho que tenha sido um esforço importante da secretaria eu acho que as atividades remotas encontraram um limitador muito grande na questão do do da exclusão digital que marca a nossa sociedade que foi um problema que a gente não conseguiu superar é inclusive consta do relatório então quando eu falei em sucesso no uso do Aplix foi no sentido de classificar o uso do aplicativo como um sucesso no sentido de dizer que o telefone celular era fundamental para que o professor pudesse fazer o uso adequado o uso com sucesso nesse sentido de um uso adequado só para fazer esse esclarecimento que eu acho que a minha fala ficou um pouco ambígua nesse sentido então de qualquer forma isso não é o ponto central aqui da nossa audiência mas eu passo a palavra para o professor Flávio Lopes a quem eu agradeço aqui a presença representando o CEP e é membro do conselho do Fundeb bom dia Flávio bom dia presidente está me ouvindo? primeiramente presidente Flávio algumas pessoas que estão vendo a live a transmissão do Facebook estão alegando que o som está baixo não sei se o pessoal técnico conseguiria resolver isso outra coisa é que esse pessoal poderia me liberar para eu poder compartilhar uma tela nesse primeiro momento Flávio eu vou verificar se o som que está baixo é o de todos ou se é o som da Secretaria de Educação que eu também achei um pouco mais baixo tá bom? eu vou verificar isso eu peço aí a administração por favor que coloque o Flávio Lopes como administrador para que ele possa fazer a apresentação que ele deseja fazer já liberamos Flávio ok gente pessoal obrigado aí vamos lá bom gente primeiramente eu queria desejar agora bom dia para todas todos todos os que estão nos ouvindo aí hoje está aparecendo a tela aí do PowerPoint presidente só para confirmar então todos a Secretaria de Educação os profissionais todos os profissionais de educação que estão acompanhando essa atividade hoje acho que saudar a comissão na presença do presidente Flávio deputado Valdeck deputado Sérgio também que está presente aqui por abrir esse espaço um espaço onde a categoria possa ser representada onde a gente possa conseguir ouvir a Secretaria de Educação e inclusive fazer o debate tentar construir caminhos para o momento no qual nós estamos vivendo bom eu vou inicialmente apresentar fazer um apresentar seis telas nessas seis telas só apresentar um super resumo não me concentrei nos recursos da educação como um todo só me concentrei no resumo dos recursos do Fundeb receita total despesa total e aplicação dos índices cumprimento dos índices fiz uma eu trouxe o documento porque está no relatório resumido da execução sanitária do quinto trimestre e fiz uma previsão considerando números muito próximos claro que não tem o total domínio dos números porque não sei de fato quanto o Estado vai empenhar vai liquidar a fim de pagamento dessa terceira outra metade dessa terceira ou dezembro mas eu fiz aqui uma pequena previsão vou apresentar o primeiro número que é o número real atual e o segundo segundo número que é uma previsão então vamos lá rapidamente antes presidente quanto tempo que eu tenho presidente só para me tentar aqui telegrafar tá dez minutos ah tá bom obrigado tá ótimo bom isso aqui é o resumo do relatório resumido da execução orçamentária do quinto trimestre tá isso aqui foi um receio primeiro item aqui receitas totais do FUNDEB quer dizer o que o município o que o Estado recebeu do FUNDEB a gente sabe até para o título de informação que o Estado é o maior financiador do fundo nós sabemos que o Estado é o ente que mais contribui com o FUNDEB estadual tá o Estado ele repassa em torno de seis ele vai repassar em torno de seis ponto nove quase sete bilhões por fundo e ele vai ter um retorno de em torno de quatro como eu vou mostrar mais pra frente mas até o momento ele repassou seis oitocentos e recebeu três vírgula cinco R$ 3,5 bilhões do FUNDEB até o momento o Estado utilizou desses recursos como despesas total R$ 2,6 bilhões desse total a despesa com os profissionais de educação aqueles enquadrados lá no artigo 61 da LDB como prevê a lei 1413 no artigo seu artigo 26 desse total R$ 1,9 bilhão R$ 978 milhões foram com os profissionais de educação isso segundo o relatório que foi apresentado pela Secretaria de Fazenda que é colocado lá no portal da transparência isso aqui não é um número meu isso aqui é um número do portal da transparência seguimos vamos para os indicadores o primeiro indicador que é o indicador central estabelecido pelo inciso 11 do artigo 212A incluído pela emenda condicional 108 diz que o valor desse valor arrecadado até o momento o exigido era de 2 bilhões 346 2 bilhões 2 bilhões 346 milhões 103 mil 655 reais e 47 centavos esse seria o valor que deveria ser aplicado que é no mínimo 70% com pagamento dos profissionais de educação sendo que desse total até o momento que foram aplicados 1 bilhão 1 bilhão 870 milhões 282 mil 227 reais e 17 centavos ou seja o índice de aplicação até o determinado momento até o quinto bimestre para a título de informação o quinto bimestre é até o dia 31 de outubro foi de 55 ponto 80 ou seja bem abaixo dos 70% previsto na constituição e também previsto na lei 14113 então sigamos segundo índice o segundo índice é o índice da lei 14113 que é de virar o exercício financeiro com no máximo 10% do que a arrecadouria do ano ou seja o superávit permitido pela lei a lei permite que o estado chegue lá em 31 de dezembro com no máximo 10% do que a arrecadouria do ano dentro dessa previsão de arrecadação dos 3 bilhões 351 milhões o estado ele poderia ter um superávit de 335 milhões mas só para vocês terem uma ideia o superávit até o momento está em 842 milhões de reais quer dizer o estado poderia virar no máximo 10% e tem 25% do que a arrecadouria ainda na conta ah Flávio isso ainda não fechou o exercício óbvio a gente entende que não fechou o exercício o próprio tribunal de contas já tem um parecer quanto a isso já emitiu um parecer quanto a isso tem inclusive o ministério público ajuizou a secretaria de estado de educação fazenda e governo da lógica que o recurso da educação eles não podem ser um recurso meramente contábil eles tem que ser um recurso que entre de forma periódica ou seja cesazonal constante ou seja ele não pode ser uma mera pública contábil é o que acaba acontecendo muitas das vezes com o recurso de educação não estamos nem entrando ainda na discussão do mínimo constitucional só estou trabalhando com o mínimo de 70 e com os 10 agora valei 1413 bom aqui nesse quarto é uma previsão anual gente previsão onde se lê previsão se lê uma estimativa uma estimativa considerando os números do fundebre considerando a própria estimativa da secretaria nacional do tesouro de arrecadação do ano pela estimativa o estado do rio de janeiro ele vai arrecadar 4,06 bilhões de reais da título de fundebre ou seja o resultado de devolução que o estado manda para a conta e que o estado vai receber de volta desse total as despesas com educação no mundo todo ela vai chegar pelo estimativo pelos números apresentados pela secretaria pelo que já tem de empenho até o momento em relação a folha pelo que já tem de empenhado nos processos de empenho o estado chegaria um total de aplicação de 3 bilhões 476 milhões desse valor apenas 2,5 bilhões seria aplicado na despesa com os profissionais de educação aquelas que eu falei lá previstas no inciso 11 do artigo 212-A nesse sentido pensando nos indicadores que o FISC tem que colocar de vermelho agora para ficar bem bem marcado o indicador do inciso 11 está no seguinte se o estado arrecadar aqueles 4 bilhões o valor exigido para cumprimento do 70% com pagamento da remuneração do institucional de educação nessa remuneração que a gente entende tudo como sendo remuneração as remunerações fixas o que tem caráter remuneratório é bom abrir um parênteses o presidente e deputado Valdeck deputado Sérgio Fernandes o auxílio tecnológico eu não sei se cheguei a ouvir isso na fala do secretário de estado o auxílio tecnológico ele não entra no ponto dos 70% porque ele está tendo um caráter indenizatório então ele entra no ponto dos 30% então ele nem serve para poder fazer cumprimento dos índices dos 70% então o estado ele vai aplicar ele deveria aplicar em 31 de dezembro 2,8 bilhões de reais no pagamento dos profissionais de educação mas segundo a estimativa já considerando aqui nesse valor o valor aplicado vai ser de 2,4 bilhões e o que eu estou considerando para fazer essa estimativa estou considerando metade do 13º que vai entrar no dia 17 pagamento de novembro que já foi executado o pagamento de dezembro que foi antecipado para o dia 30 e na minha conta na conta das segundas estimativas já estou considerando aqui também o terço de férias de 2021 que pode ser empenhado e liquidado com o recurso de 2020 nesse sentido o estado só vai aplicar em 31 de dezembro 60,80% com pagamento de profissional de educação do recurso arrecadado ou seja para chegar nos 70 o estado precisaria ainda aplicar 403 milhões de reais dentro do exercício de 2020 esse é o número que a gente chega segundo as estimativas segundo os dados que nos é passado segundo os dados que a gente consegue recolher das informações de pagamento então esse é o valor 403 milhões de reais pode ser que seja menos 360 pode ser que seja mais 440 então com mais de 10 para mais de 10 para menos esse é o valor que o estado precisa investir até 31 de dezembro para fechar essa apresentação daí eu vou entrar no momento para fazer os indicadores dos 10% com isso o estado pode virar um ano com 406 milhões como previsto mas como não aplicou aqueles 400 lá nas remunerações profissionais ele só vai chegar no dia 31 com em torno de 821 milhões reais é fato que o estado vem aí executando alguns projetos algumas ações com recursos que inclusive estão sendo elementos de questionamento por parte do conselho quanto a descentralização de recursos para o ERG o contrato no SENAI então todos esses pontos estão sendo questionados pode ser que de 821 abaixo e o estado chega em 31 de dezembro sem aplicar deixando de aplicar 21% ou seja o estado só poderia virar com 406 a possibilidade de virar com 821 sendo assim cerro essa apresentação vou entrar no debate assim presidente demais deputados os demais profissionais de educação estão nos ouvindo é nítido é exemplo do que está acontecendo nacionalmente a desvalorização da carreira docente e dos profissionais de educação isso é um elemento crônico está acontecendo de norte a sul municípios e estados não vão atingir os 70% e por que não vão atingir os 70% porque ele mudou a lei do Fundeb não é porque teve um crescimento dos recursos do Fundeb crescimento dos recursos do Fundeb versus a desvalorização dos profissionais de educação agarrados no congelamento de 7 anos de salário congelado agarrado no congelamento da progressão da carreira a cada 5 anos tanto os professores quanto os funcionários administrativos isso nos leva ao estado não cumprir o índice o que está acontecendo em todos os estados da federação diversos municípios do nosso estado é isso não seria diferente o que aconteceria com o estado do Rio de Janeiro o não cumprimento do índice além disso tem um fator crônico um fator super importante que o deputado já colocou aqui a secretaria não se posicionou que é o fato do estado do Rio de Janeiro não cumprir o piso salarial nacional do magistério e não cumprir o piso regional para os funcionários administrativos gente um funcionário administrativo do estado do Rio de Janeiro de nível elementar com 35 anos de estado ele se aposenta com um vencimento de 782 reais o professor ele entra na rede estadual o professor 16 horas ganhando 1.179 reais onde o piso nacional hoje para a carga horária que o professor 16 horas está deveria ser no mínimo 1.990 um funcionário administrativo deveria receber no mínimo 1.258 reais então crescimento da arrecadação versus a desvalorização não tem outro caminho vai ser o estado chegar em 31 de dezembro com 406 milhões de reais na conta sem necessariamente valorizar seus profissionais por isso que uma das soluções apontadas aqui pelo secretário pelo secretário não pelo presidente é liberamento liberação imediata das progressões tanto dos professores quanto dos funcionários especialmente os os inspetores de alunos a liberação imediata das progressões um pagamento retroativo a janeiro o enquadramento como a subsecretária Patrícia a subsecretária Patrícia acabou de informar está sendo liberado com isso o estado minimizaria esse saldo mesmo assim o estado não atingiria esse saldo porque o melhor instrumento do estado atingir esse saldo seria pagar o piso salarial nacional do magistério como o estado possivelmente não vai fazer isso o estado vai ter que pensar uma política a exemplo do governo de São Paulo a exemplo do que diversos municípios estão fazendo vai ser pegar esse valor e repartir antes de profissionais de educação e vale lembrar uma coisa como o deputado Flávio colocou o deputado Roderick o regime que vocês aprovaram mês passado mês passado não em outubro ele garantiu que os índices educacionais previstos no artigo 212-A da Constituição devem ser cumpridos e devem ser respeitados e para esses índices serem cumpridos e serem respeitados vocês vão precisar estabelecer um processo de valorização para os trabalhadores da educação e assim encerro minha fala muito obrigado presidente obrigado aos demais deputados obrigado professor Flávio Lopes sua fala esclarece muito aqui vai nos ajudar muito ao longo dessa audiência joga a luz inclusive sobre algumas questões que eu tinha levantado é fundamental que o recurso do Fundeb seja aplicado é fundamental que a gente tenha valorização dos profissionais de educação e a audiência justamente busca que a gente chegando nesse mês de dezembro consiga enfrentar essas questões e não vire o ano com incerteza se a gente tivesse aqui salários muito altos para os profissionais de educação a gente poderia aceitar fechar o ano com uma caixa com caixa além do que prevê a legislação entendendo que foi um ano atípico mas com profissionais que não tem o piso salarial não dá para aceitar que a gente chegue ao final do ano sem que se garanta a devida valorização dos profissionais de educação nos termos do que está definido na lei bom dando continuidade aqui a nossa audiência não vou me estender eu agora vou chamar um deputado depois uma representação um deputado uma representação por ordem aqui do que eu peguei da chegada eu chamo para fazer uso da palavra o deputado Valdec Carneiro que além de membro da comissão de educação é também presidente da comissão de ciência e tecnologia bom dia Valdec obrigado aí pela sua presença obrigado querido Flávio Serafini esperando que você já esteja plenamente recuperado quase saúdo todas as representações aqui presentes nesta audiência o deputado Sérgio Fernandes toda a equipe da SEDUC a quem agradeço pela participação aqui na audiência uma equipe numerosa enfim que justificou até já a ausência do secretário Alexandre Vale por causa dessa agenda no Ministério Público e saúdo também as representações sobretudo do SEP da UPS enfim dos coletivos que participam desta audiência pública audiência pública como sabemos é sempre uma oportunidade e me refiro especialmente aos subsecretários Leonardo Moraes Ana Valéria e Alexandre Gurgel em nome de quem saúdo toda a equipe a audiência pública como sabemos é sempre uma oportunidade de esclarecermos aspectos que não estão esclarecidos e sobretudo tentarmos produzir assim soluções sínteses possíveis para desafios problemas dilemas que estejamos enfrentando e com os quais possamos concordar que são necessárias as soluções eu quero dizer que o Flávio fez uma introdução é muito completa e o Flávio Lopes o Flávio Serafini fez a introdução e o Lopes entrou num detalhamento muito importante também especificamente a respeito das receitas dessa transferência constitucional que é a transferência do Fundeb então eu queria partindo daí levantar algumas questões e vejam eu quero assim deixar tudo muito claro não estou aqui fazendo qualquer tipo de ilação ou acusação do que quer que seja mas começo pelo evento Circuito Ler para Valer e me desculpe minha colega professora Ana Valéria e digo que não é exatamente a mesma participação que se tem na Bienal Internacional do Livro não é a mesma coisa porque este Circuito Ler para Valer no Estado do Rio de Janeiro ele só acontece por causa da parceria com a Secretaria de Estado de Educação não é não é a primeira vez esse circuito já está na sua quarta edição circulando por estados é a primeira vez no Rio de Janeiro mas ele só se instala em um estado quando desenvolve uma parceria de financiamento com um órgão público que o acolha no caso do Rio de Janeiro foi a Secretaria de Estado de Educação portanto é diferente a Bienal Internacional do Livro acontece bienalmente nos anos ímpares há muitos anos independentemente de qualquer parceria com órgãos públicos evidentemente é claro que a presença de Secretaria de Educação com alunos com profissionais de educação ajudam a dar sustentabilidade à Bienal mas no caso do Circuito Ler para Valer não é bem assim ele se instala no Rio de Janeiro a partir de uma parceria firmada com a Seduc que viabiliza não só com a Seduc mas também com algumas Secretarias Municipais de Educação que viabilizam financeiramente o evento e quem sou eu Martina para questionar eventos literários de promoção da leitura essa é uma das marcas da minha trajetória eu presido aqui na Assembleia também a Frente Parlamentar em defesa da Biblioteca do Livro da Leitura da qual o Flávio participa ativamente entre outros deputados e deputadas então não se trata disso não se trata disso agora algumas coisas chamaram a atenção primeiro várias direções de escola isso não tem acontecido só em relação à rede Seduc agora mesmo inclusive a imprensa divulgou hoje na rede municipal de São Gonçalo diretores de escola que foram surpreendidas de última hora com anúncios de que suas escolas participariam do evento sem qualquer inclusive preparação do ponto de vista de um trabalho pedagógico com os alunos para participar da atividade literária várias diretoras da rede estadual também se queixaram de terem sido comunicadas com pouquíssima antecedência e mais ainda por serem instadas eu falei isso com a secretária Alexandre Vale serem instadas a efetuar pagamentos sobre a participação de alunos e professores antes mesmo do evento acontecer pagamentos full pagamento cheio aqui a Ana Valéria lembrou explicando que na verdade a entrada individual no circuito Ler para Valer para professores estudantes enfim custa 15 reais mas a Ana Valéria esclareceu que na verdade o pagamento feito pela Seduc pelas escolas estaduais para seus alunos e professores e profissionais é pelo passaporte portanto não é para a entrada de um dia entretanto Ana Valéria o passaporte é comercializado por 70 reais por 70 reais o passaporte 15 dias a entrada única mas quem quiser ter o passaporte para 8 dias que é o tempo de duração do evento pode adquirir por 70 reais então é realmente incompreensível incompreensível como que a Seduc através das suas escolas adquira passaporte em grande escala em grande escala como vocês mesmos mencionaram e não tenham e paguem um preço superior ao preço individual no caixa mesmo para o passaporte isso realmente me parece preocupante e aí me parece inclusive ter uma contradição com essa preocupação sempre necessária sobre o secretário Leonardo Moraes e eu concordo com a questão da prestação de contas das despesas feitas pelo erário lógico isso é sempre importantíssimo mas no entanto o cuidado parece não ter sido tanto em relação a essas despesas com o circuito Lê para Valer eu repito os valores o passaporte para quem vai individualmente adquirir é 70 reais mais um quilo de alimento não perecível olha como é que pode a Seduc comprar passaporte em larga escala para profissionais e alunos e pagar valores muito superiores ao contrário teria que ser um valor menor tendo em vista o grande número de participantes que a Seduc viabiliza no evento através de seus profissionais e seus estudantes e aí eu acho que é um cuidado que vocês vão precisar ter porque vai ser preciso justificar essa despesa nesse montante que se diferencia muito a maior dos valores cobrados individualmente mas aí eu sugiro então eu sugiro então que no caso do auxílio tecnológico e o PDL que nós apresentamos eu, Flávio o deputado Sérgio Fernandes é coautor também o PDL que nós apresentamos olha a gente não quer criar nenhuma dificuldade a gente não quer se botar casca de banana no caminho de ninguém mas realmente nós percebemos tanto no decreto do governador quanto na resolução da Seduc alguns elementos alguns dispositivos que assim podem ser superados se não vejamos nós todos sabemos que os profissionais da educação e nós mesmos e nós mesmos passamos a fazer mais investimentos em aparatos tecnológicos desde o início da pandemia desde o primeiro quadrimestre do ano passado certamente então assim eu acho irrazoável que só sejam validadas as despesas com os auxílios com os aparatos tecnológicos de julho para cá ora nós atravessamos a pandemia com muita dificuldade por exportar digitais de conteúdos com as plataformas digitais de conteúdos e a gente tendo que melhorar a nossa base tecnológica sobretudo os profissionais da educação como não conhecer isso agora pessoal isso não é razoável da mesma maneira da mesma maneira a questão das especificações já detalhadas quem não usa smartphone aqui deputados e deputadas usam smartphone para entrar na sessão plenária virtual portanto também não é razoável não estar nas especificações declinadas pelos atos oficiais decreto e sobretudo resolução não considerar a possibilidade de smartphone e mais ainda e mais ainda eu acho que vocês deveriam considerar a possibilidade é uma sugestão com todo o respeito de que essa verba não seja uma verba indenizatória seja uma verba remuneratória emergencial extraordinária e para isso não tem prestação de contas aliás o decreto que viabilizou o auxílio tecnológico para os profissionais da Faietec não fala em prestação de contas não trata disso então se essa verba deixar de ter um caráter indenizatório que aliás com caráter indenizatório é dúvida como levantou aqui o Flávio Lopes é dúvida se isso possa ser validado para efeitos dos 25% mas se ela se transforma vou concluir mas se ela se transforma em uma verba de caráter remuneratório extraordinário emergencial ou seja a DOC pontual ela vai contar para os 25% e vai contar para o efeito do cumprimento de 70% mínimo de investimentos com base nas receitas do Fundeb então eu queria fazer isso como uma ponderação eu não tenho nenhum problema de retirar o PDL da pauta se assedua que entender que esses caminhos podem ser trilhados mas não tem nenhuma vaidade de votar o PDL não se trata disso se trata de oferecer sugestões para que essa boa iniciativa vou repetir essa boa iniciativa do auxílio tecnológico possa garantir de fato e de direito esse apoio aos profissionais de educação e para concluir enfim eu teria mais coisas para falar mas o tempo não ajuda para concluir eu acho importantíssimo dialogar com esses dados trazidos pelo professor Flávio Lopes importantíssimo seja em relação ao percentual máximo de superávit das receitas de Fundeb de 10% seja em função do percentual mínimo de investimentos em valorização dos profissionais de educação que é de 70% como todos sabemos até porque eu represento a Lerge ao lado do deputado Luiz Paulo na Comissarf que é a comissão criada pela Secretaria de Fazenda para monitorar a adesão do Rio de Janeiro a um novo regime de recuperação fiscal não há nenhum impedimento não há nenhum impedimento que o descongelamento de plano de cargos e carreiras e salários possa ser praticado se isso constar se isso constar no plano de recuperação fiscal apresentado pelo Estado com a devida demonstração da compensação orçamentária não há nenhum impedimento não há vedação não há vedação enfim plena total não se trata disso então é preciso fazer uma reflexão pessoal porque se não é essa vedação se há receitas do Fundeb que podem ser usadas eu acho que não é não tem não faz sentido isso não ser aproveitado como manda a lei como manda a Constituição e como necessitam e precisam os nossos profissionais da educação do ponto de vista de sua valorização eu não quero ir mais longe do que já fui e um aspecto Flávio não sei se foi mencionado aqui mas acrescento em 30 segundos do ponto de vista da valorização nós apresentamos também o projeto o Sérgio Fernandes apresentou eu sou coautor provavelmente o Flávio vai entrar também não sei mas assim um projeto para abrir a possibilidade de que o Rio de Janeiro como outros estados né possa inclusive considerar um pagamento do auxílio Fundeb com parte dessas receitas do Fundeb o São Paulo acabou de fazer isso acabou de votar uma legislação iniciativa do poder executivo evidentemente nosso projeto projeto Sérgio Fernandes que eu subscrevo é autorizativo então assim também a possibilidade de nós irmos fazendo gestos de valorização usando bem as receitas do Fundeb e ajudando o Estado a cumprir os indicadores seja os indicadores intrínsecos ao Fundeb seja os indicadores mais gerais de 25% constitucionais enfim fico por aqui desculpe se me alonguei obrigado deputado Valdeck sua fala contribui muito aqui com o nosso debate passo a palavra agora para a Luciane representante da UP bom dia Luciane obrigado pela sua presença bom dia deputado Flávio Serafini eu que agradeço pelo convite para participar dessa audiência de extrema importância e bom dia a todos representando a professora Terezinha Oliveira Machado presidente da UP Sindicato eu gostaria de saudar a presença de todos os deputados presentes a Secretaria de Educação e enfatizar a necessidade de garantir o abono do Fundeb aos profissionais de educação da rede estadual de ensino que nada mais é que o rateio das sobras de tudo que não foi investido nos salários da categoria durante o ano de 2021 nós sabemos que como foi muito bem apresentado aqui pelo professor Flávio Lopes sabemos que o governo estadual e a Secretaria de Educação não utilizaram a totalidade dos recursos do Fundeb dentro do exercício de 2021 e nós queremos também ressaltar que esses valores eles precisam ser incorporados aos salários dos professores da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro para compor o piso nacional do magistério uma vez que trata-se de um direito desses professores que tem um piso muito abaixo do piso nacional e que estão há quase oito anos sem a recomposição salarial e com salários exíguos como todos aqui sabemos e na verdade a nosso ver essas verbas do Fundeb elas não deveriam ser destinadas a abono nós pensamos que deveria haver uma política salarial justa e digna para todos os profissionais de educação não só para os profissionais que estão na ativa mas também pensamos que os profissionais que dedicaram suas vidas a educação os aposentados que também estão passando por muitas necessidades com salários baixíssimos que não tem nenhum tipo de auxílio enfim o salário desses profissionais congelados desde 2014 e a promessa do governador de recomposição salarial de 10% nós achamos uma falta de respeito tendo em vista que são oito anos sem recomposição das perdas inflacionárias onde a defasagem é em torno de 45% então outro ponto que nós gostaríamos aqui de ressaltar que já foi citado aqui em relação a essa questão do decreto 47.842 que dispõe sobre o pagamento da cota de compensação de despesas tecnológicas aos profissionais da secretaria de educação que é de extrema importância obviamente no entanto o inciso segundo do artigo primeiro ele representa uma grande injustiça com esses profissionais profissionais que utilizaram seus próprios recursos para aquisição de equipamentos tecnológicos dados de internet utilizaram energia elétrica a gente sabe que esse valor do abono não cobre todas essas despesas que esses profissionais tiveram durante todo esse período quase dois anos e fizeram todo o esforço para dar continuidade à oferta do ensino de qualidade durante essas medidas de restrições impostas pelo cenário pandêmico então depois de todo esse investimento será que eles vão ser obrigados a comprovar a compra dos equipamentos através de nota fiscal isso é muito injusto e além disso a limitação do período na resolução que a CEDU que fez em relação a compra dos produtos a partir de julho de 2021 esses investimentos dos profissionais eles começaram desde o início da pandemia desde março de 2020 então sinceramente não deu para compreender o porquê dessa cobrança de comprovação e menos ainda o prazo estipulado e outro esclarecimento que nós gostaríamos de obter também é o motivo da falta de tratamento isonômico entre os servidores lotados na Secretaria de Educação e os profissionais vinculados à FAETEC os quais não precisaram apresentar nenhum tipo de comprovação nós não conseguimos compreender uma vez que trata-se de profissionais de educação da rede estadual pública são todos profissionais de educação o porquê dessa falta de isonomia no tratamento então por isso nós deixamos aqui esses questionamentos à Secretaria pedimos que sejam revistas que essas questões sejam revistas e apelamos aqui aos deputados presentes que estejam engajados nesse projeto de extrema importância para a gente garantir a educação pública de qualidade e a valorização dos nossos profissionais obrigado Obrigado Luciane participação muito importante chama a palavra agora o deputado Sérgio Fernandes também membro aqui da Comissão de Educação obrigado pela presença deputado bom dia bom dia bom dia presidente deputado Flávio Serafini deputado Valdeque Carneiro toda a Secretaria de Educação presente demais presentes meu muito bom dia estou ouvindo atentamente aqui todas as falas a explanação em números que o Flávio do SEP apresentou também de extrema importância a fala do deputado Valdeque e venho aqui externar também a minha preocupação em que a Secretaria tivesse uma enorme atenção justamente nesses dois pontos que eu acho que é o que de fato norteiam essa audiência pública no dia de hoje que é a forma como vai acontecer essa prestação de contas do auxílio tecnológico eu lembro e todos aqui também sabem que as aulas remotas o ensino remoto a existência de plataforma ela foi implementada na rede estadual de educação logo após a primeira paralisação lá em 16 de março quando houve 15 dias de antecipação das férias do meio do ano e logo em seguida a gente já tinha um aplicativo a gente já tinha uma plataforma que era o Google Classroom que já exigia naquele momento que os professores que se reinventaram durante a pandemia fizessem os mais diversos tipos de investimento para poder se adaptar àquela realidade e eu lembro aqui um momento muito importante foi quando o governo do estado quis suspender o auxílio alimentação auxílio transporte difícil provimento e a gente na Alerj num debate muito amplo muito celere conseguiu transformar tudo isso em verbas indenizatórias em virtude do ensino remoto em virtude da necessidade desse investimento e esse é um investimento que perdurou até o meio desse ano quando na verdade as aulas presenciais retornaram então a gente aqui não é contrário a prestação de contas de recurso público mas ao mesmo tempo a gente verifica um tratamento diferenciado do profissional da Faietec e do profissional da rede Seduc a gente acompanhou durante toda a pandemia a possibilidade de autodeclaração dos servidores públicos onde a gente parte do princípio da boa fé para uma série de questões eu acho que a secretaria poderia pensar nesse sentido também a gente acha que tem que ser feita uma prestação de contas mas quando a gente fecha quando a gente ingessa essa prestação de contas a gente acaba mais à frente criando um outro problema para o servidor e o auxílio tecnológico vai acabar não se destinando a sua finalidade que é remunerar todos os gastos que os profissionais de educação tiveram então acho que é muito importante essa compreensão a gente pensar numa possibilidade de uma autodeclaração pensar na possibilidade de diversas formas de comprovar investimento em equipamentos tecnológicos para aula remota então é fundamental a gente tem escutado da rede um clamor muito grande nesse sentido e eu acho que passa muito por uma questão de bom senso de compreensão de carinho e até mesmo de acolhimento de todos esses profissionais que investiram primeiramente recursos do seu próprio bolso para poder se adaptar a essa nova realidade e agora a gente tem um auxílio tecnológico onde basicamente o prazo inicial para a prestação de contas é justamente o momento em que as aulas presenciais voltam a acontecer então é complicado quando a gente começa a exigir que o professor retorne para a sala de aula retorne para o ensino presencial que ele faça um investimento num equipamento para que ele possa estar ali aprimorando o papel dele de ensinar os nossos alunos quando na verdade a gente que acompanhou de perto todo esse período da pandemia sabe que esses profissionais de educação fazem investimentos em equipamentos tecnológicos sejam computadores tablets celulares aumento do plano de dados de cada um deles desde 16 de março o primeiro momento em que as escolas paralisaram as aulas presenciais então é muito importante reanalisar esse decreto junto com o deputado Valdeck junto com o deputado Flávio a gente apresentou esse PDL mas eu acredito muito e clamo muito aqui por um bom senso a prestação de contas ela é importante mas acredito muito na boa fé do servidor público e que uma autodeclaração de que aquele servidor público fez o investimento do valor recebido para incrementar a capacidade dele tecnológica de ensinar os nossos alunos pode ser um bom caminho um caminho onde o profissional da Seduc presta contas diz que gastou assim como ele faz no caso de comorbidade quando ele autodeclara possuir comorbidade a gente precisa partir dessa boa fé e não engessar toda essa questão e com relação aos recursos do FUNDEB são extremamente importantes apresentei também com autoria com o deputado Valdeque Carneiro um TLC que a gente acompanhou em outros estados que já foi discutido foi aprovado e até implementado do rateio dessas sobras do FUNDEB eu acho que é muito importante que a secretaria cumpra os 70% de investimento do FUNDEB cumpra o índice constitucional de 25% e a gente tem pouco tempo para planejar isso então era importante uma análise peço aqui presidente Flávio Serafini para que a gente converse com o presidente da Assembleia Legislativa deputado André Siciliano demonstre a importância da gente debater esse tema entender com clareza por parte das secretarias esses números o que de fato foi investido o que de fato sobra como a gente pode implementar esse rateio que já foi feito no estado de São Paulo e mais do que isso para que no ano que vem a gente não deixe esse rateio ser uma medida de final de ano que a gente possa planejar esse investimento acho que é muito muito importante essa defesa incondicional dos 70% de investimento do FUNDEB dos profissionais de educação e dos 25% constitucionais eu acho que isso é muito importante todo o regime de recuperação fiscal todas as normas que regem o regime de recuperação fiscal são normas infra constitucionais então a gente não pode se encostar nessa desculpa de que o regime de recuperação fiscal impede uma série de questões quando a gente tem uma normativa constitucional de 25% investimento em educação e a gente sabe o quanto o estado vem incrementando a sua arrecadação e isso automaticamente exige um incremento de investimento na educação para que a gente possa alcançar e garantir esse índice constitucional então hoje aqui eu queria fazer um apelo para que o PLC que eu apresentei junto com o deputado Valdeck que é o anseio de todos os profissionais de educação para que caso haja e a gente tem certeza de que existe essa sobra o estado possa fazer esse rateio beneficiar os nossos professores valorizar os profissionais de educação e ao mesmo tempo garantir a aplicabilidade daquilo que está na lei mais uma vez 70% dos recursos FUNDEB dos profissionais de educação e 25% constitucional de investimento em educação então eu queria deixar aqui registrado na minha fala esse clamor esse pedido para que nós da comissão de educação para que todos os profissionais de educação estivéssemos mobilizados nessa reta final de ano na aprovação desse PLC para que possa ocorrer o rateio das sobras do FUNDEB assim como já vem acontecendo em outros estados e que por parte da secretaria a gente tenha um excelente bom senso e não tenha necessidade de aprovação do PDL mas que a secretaria reconheça a boa fé objetiva de todos os servidores e entenda que uma autodeclaração desses servidores pode suprir e permitir que se preste contas desse auxílio tecnológico que na verdade mais uma vez a gente está remunerando a gente está compensando uma série de despesas que todos esses profissionais de educação já tiveram eu falo todos porque a gente sabe que tem o pessoal de apoio tem o pessoal da secretaria tem inspetores de alunos todo mundo que exerce esse papel fundamental na educação do nosso estado procurou investir se readaptar e participou de diversas reuniões online que tudo isso exigiu equipamentos tecnológicos com esse bom senso que a secretaria sempre vem tendo com os profissionais de educação estabelecendo esse diálogo com a LERJ ele possa prevalecer e que a gente aqui mais uma vez tenha um clamor muito grande na aprovação do PLC que permite o rateio das sobras do FUNDEF muito obrigado obrigado deputado Sérgio Fernandes sem dúvida esse é um tema central o objetivo dessa nossa audiência é justamente apontar para isso queremos saber da Seduc o que ela aponta para gastar esse recurso que é previsto na legislação que seja aplicado na valorização da educação na valorização dos profissionais e que tudo indica que não vai ser gasto até o final do ano a não ser que a Seduc tenha alguma novidade a gente quer saber qual é que queremos que esse gasto seja com qualidade na valorização dos profissionais de educação como bem lembrado aqui por várias intervenções a gente aqui não tem conseguido sequer remunerar os profissionais de educação no piso nacional e a gente entende que esses recursos devem servir para isso então antes de passar a palavra para a Secretaria de Educação é bom lembrar isso mas temos ainda outros convidados para fazer usar a palavra convidados também fundamentais dentre eles o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro que temos presente aqui na nossa audiência o Júlio Martins que é subsecretário de Contas e o Marco Antônio que é do CAD Educação então passo a palavra para o Marco Antônio também na sequência para o Júlio Martins caso queira fazer uso bom dia Marco Antônio bom dia deputado participantes da audiência pública na verdade eu só estou acompanhando aqui em lugar da coordenadora da CAD Educação Ana Fulbino que ela teve um problema com a internet e eu gostaria de passar a palavra para o Júlio ele que seria a pessoa mais indicada para falar pelo Tribunal de Contas obrigado Marco Antônio então Júlio Martins subsecretário de Contas muito obrigado pela sua presença palavra sua Júlio consegue nos ouvir Júlio bom dia doutor o som estava aqui o som estava com uma dificuldade de acesso não ouviu o deputado gostaria para limelizar a comissão pela realização dessa audiência de muita importância nesse momento sobre aplicação de recursos do Fundeb nos entes inclusive a gente está tratando aqui nos entes estadual e também nos entes municipais recentemente o Tribunal de Contas foi presente no evento da Undine na União dos Diretores de Dirigentes Municipais da Educação onde nós tratávamos também da aplicação dos recursos do Fundeb sobretudo em relação a muitas dúvidas que os gestores hoje da educação tem por conta da mudança da legislação com o advento da lei 4.113 que trouxe um novo regramento para aplicação desses recursos aumentando inclusive o percentual de aplicação mínima dos recursos do Fundeb para a remuneração não só do magistério sim agora houve uma ampliação para os profissionais da educação e houve já foi tratado aqui um aumento considerável por conta das regras do Fundeb um aumento de receita que é uma coisa boa conversava com eles mas isso de fato pode causar alguma dificuldade no cumprimento dos mínimos estabelecidos na legislação uma vez que por exemplo o orçamento de 2021 quando a lei ela foi implementada no dia 25 de dezembro agora 2020 os orçamentos já se encontravam elaborar fechados e encerrados tanto do estado quanto dos municípios existe uma grande dúvida também dos gestores em relação a questão do abono foi tratado aqui a cumprimentar a aplicação de recursos utilizando o abono o tribunal de contas hoje em relação a esse aspecto eu acredito que é muito importante sim essa complementação da remuneração do professor do profissional da educação básica mas em relação ao pagamento do abono o tribunal de contas ainda não se manifestou efetivamente pela possibilidade ou não nós temos estudado essa situação nós temos algumas consultas aqui no tribunal referente a esse aspecto mas o plenário do TCE ainda não se manifestou sobre essa possibilidade talvez uma gestão enfim junto aos conselheiros seria interessante nesse aspecto foi inclusive tratar isso com os professores com os profissionais da educação representando a Undim fora isso eu gostaria de trazer hoje para para os senhores que o tribunal de contas observando a análise das contas dos municípios e do estado referente ao exercício de 2020 ele se apresentou bastante flexível na aplicação desse recurso em 2020 que é o foco por conta da excepcionalidade daquele exercício por conta da pandemia enfim várias escolas não tiveram suas atividades regulares presenciais isso ocasionou que vários municípios inclusive o estado do Rio de Janeiro não cumprisse o mínimo constitucional dos 25% e em relação às contas de 2020 o tribunal de contas ele foi bem flexível não apontando esse fato como uma irregularidade nas contas nem do estado e nem dos municípios vindo com uma orientação de que esse residual que não foi aplicado fosse redirecionado para a educação até o final da gestão até do 2024 no caso dos prefeitos municipais houve uma flexibilização nesse sentido e em relação ao exercício de 2021 nós já temos observado também aqui nas decisões dos conselheiros do tribunal que existe uma flexibilização também em relação ao cumprimento dos 90% do Fundeb no exercício perdão dos 95% que em relação à lei anterior que está passando agora a 90% a partir da nova lei existe essa essa flexibilidade essa flexibilização por conta do tribunal uma vez que ele entende que o gestor teria por questão orçamentária de aplicação de recursos uma certa dificuldade de carregar de carregar os recursos do Fundeb num exercício onde houve uma redução de aplicação na educação não por conta do gestor mas pelos fatos concretos que foram analisados o tribunal tem considerado sim os fatos sociais os fatos econômicos que acontecem para as suas decisões não tem sido diferente em relação a questão dos limites de educação eu só gostaria de trazer esses dois esses dois aspectos em relação a essa posição do tribunal em relação aos mínimos que isso é verificado nas prestações de contas que são encaminhadas pelos gestores essa questão da flexibilização e também trazer esse ponto para os senhores para os deputados enfim e para os representantes da educação para se tomar um cuidado na aplicação desse recurso do Fodep que tem que aumentar que aumentou agora em 2021 e dizer alertar que o tribunal não se posicionou ainda em relação à aplicação do abono né nós temos aqui algumas consultas e sim tecnicamente precisa aguardar o posicionamento efetivo sim talvez como comentei uma gestão junto ao gestor uma legislação enfim na LERJ poder pacificar essa questão Júlio congelou no momento fundamental né na hora da conclusão da fala deputado Flávio até aproveito para dizer que eu estou sendo convocado para dar coro na comissão de tributação talvez eu tenha que me ausentar momentaneamente deputado Luiz Paulo me convocou porque a gente está instalando hoje uma subcomissão para monitorar as despesas feitas com recursos da CEDAI tá ótimo deputado justificado bom a gente teve o congelamento da participação do Tribunal de Contas do Estado mas acho que deu para a gente entender boa parte da fala destacando que essa flexibilidade com relação a aplicação dos recursos 2020 em decorrência da pandemia ela prevê que esses recursos sejam investidos ainda no exercício do mandato os mandatos se encerram em 2022 então parte deles já deveriam começar a ser investidos nesse ano também foi um ano ainda típico mas a gente entende que a impossibilidade de atividades presenciais não deve necessariamente significar menos investimentos pelo contrário talvez demande mais investimentos por exemplo o investimento mais maciço em inclusão digital dos estudantes teria sido muito bem-vindo mas bom vejo aqui que o senhor Júlio Martins conseguiu retornar então repassa essa palavra para que possa concluir que congelou a sua fala final ali quando o senhor realmente ia concluir se não me engano até usou a palavra de que ia começar a fechar o seu raciocínio sim eu peço até escusas aos senhores faltou energia aqui no tribunal desligou todos os computadores o acesso à internet que me conectei ao aqui o meu celular eu não sei até que ponto foi a nossa fala mas são esses dois pontos principais que eu gostaria de trazer para os senhores essa questão da flexibilização que o tribunal tem em relação ao tratamento nos gastos de educação e saúde como o deputado acabou de falar existe essa questão que no momento de crise deveria ser de fato aumentar o recurso aplicação de recursos na educação mas o tribunal entendeu por conta dos fatos que ocorreram em 2020 por flexibilizar esse posicionamento exigindo que a ser residual fosse aplicado até o final da gestão do prefeito municipal e do governador do estado não reprovando as prestações de contas por esse ponto por esse quesito em outro ponto que foi tratado a questão do abono pagamento de abono nós tivemos algumas consultas aqui no tribunal o tribunal não se posicionou sobre a possibilidade de pagamento de abono para complementar o mínimo de 70% na remuneração do magistério por conta que a lei federal não trouxe isso claramente não autorizou essa possibilidade hoje nós temos uma orientação do fundo nacional de desenvolvimento da educação FNDE que também ele se posiciona contrário a esse pagamento no sentido de que se deve buscar de fato a valorização do profissional com o estabelecimento do piso acompanhando o piso nacional do professor e do profissional da educação com uma reestruturação do plano de carreira do professor e não simplesmente utilizando a questão do abono o 14º salário enfim o nome que for utilizado nesse sentido que o tribunal ele prefere privilegiar sim uma valorização do profissional com o estabelecimento de um plano de carreira utilizando os recursos do Fundeb não somente um abono esporádico é nesse sentido mas o tribunal de fato ainda não se posicionou efetivamente nesse ponto e aí talvez como eu comentei fosse interessante umas tratativas para os conselheiros nesse aspecto aí eu devolvo a palavra para o deputado Flávio Ferafim muito obrigado pela participação e pelo convite obrigado Júlio na verdade eu que agradeço a participação do tribunal de contas nas nossas audiências tem qualificado muito aqui o nosso debate sua intervenção agora mesmo foi de suma importância eu destaco que essa a gente inclusive partilha dessa preocupação que o tribunal tem e está tentando dirimir a gente entende que o valorização do profissional passa por garantir o piso passa por garantir o plano de cargos carreiras e salários descongelar os enquadramentos descongelar as progressões se mesmo assim a gente tem uma sobra de recursos a gente pode debater então um abono mas o abono deve vir depois desgotados todos esses mecanismos de valorização dos profissionais de educação inclusive a recomposição de perdas salariais porque a gente vê que nos órgãos que tem orçamentos autônomos o tribunal de justiça o ministério público eles buscam o mecanismo de valorização dos profissionais porque tem uma especificidade orçamentária administrativa para tanto a gente no estado do Rio de Janeiro infelizmente tem tido muita dificuldade para que a gente consiga garantir de fato a valorização dos profissionais de educação mesmo tendo recursos disponíveis através do mínimo constitucional e através do Fundeb é o que a gente lamenta muito a gente chegou ao ponto de ter uma reconfiguração da GLP que é a hora extra que o profissional faz que agora ele não recebe mais o valor cheio se cai o feriado ele perde o dia se ele fica doente ele perde uma situação absolutamente de desvalorização do profissional ainda mais quando a hora extra passou a fazer parte do cotidiano de uma imensa parte talvez uma maioria dos profissionais de educação a gente tem que rever esses mecanismos que tem servido não para valorizar o profissional de educação mas pelo contrário vão no sentido de aprofundar um processo de exploração do profissional de educação uma intensificação da exploração e do trabalho eu gostaria agora de repassar a palavra para a secretaria de estado de educação acho que foram várias intervenções que levantaram vários elementos mas a gente chega aí a necessidade de um afunilamento que resgatando aqui a fala do professor Flávio Lopes que representou no CEP o conselho de acompanhamento de recursos do Fundeb a gente tem a expectativa de uma sobra de recursos do Fundeb como tem acontecido em várias redes municipais estaduais e que várias redes tenham optado pelo pagamento de um abono a gente aqui no estado do Rio de Janeiro entende que tem um passivo de enquadramento de progressões de outras despesas que antecedem a Seduq que colocou que já está destravando esse passivo especialmente no que diz respeito aos enquadramentos e aí eu insisto como é que está a questão das progressões se as progressões estão todas em dia e se há no planejamento da Seduq então uma possibilidade de desenvolvimento de algum abono aí caso sim qual seria o mecanismo a gente aprovar aqui na Assembleia por iniciativa própria uma legislação nesse sentido se a Seduq mandaria alguma mensagem para cá em regime de urgência que a gente sabe que do ponto de vista constitucional seria o mais adequado então repasso a palavra aí para a Seduq para que a gente possa afunilar aqui o nosso debate e aí deputado primeiro agradecer aí ao Flávio de números que ele trouxe falando do da posição do quinto do mestre né informações as preocupações que foram trazidas que é uma preocupação um pouco preocupações nossas também o que fez com que na verdade tomássemos mais algumas ações embora muita coisa não estivesse previsto para nós chegarmos ao final do ano com o mínimo de 70% alcançado temos algumas execuções posterior aos dados informados e aí eu vou passar aqui para a Patrícia que ela vai trazer alguns números de formação pessoal também a professora Maria Tereza vai trazer os dados marcos aí acho que é interessante você falar a atenção pessoal primeiro só fazendo uma complementação que vai na linha do enquadramento com formação que é um dos benefícios da carreira do magistério eu esqueci anteriormente de falar do adicional de qualificação que esse ano nós concedemos pelo título de mestrado 677 pelo título de doutorado 158 no total de aproximadamente 3 milhões e 400 importante nós não temos passivo de processos de adicional de qualificação em relação a questão de execução de despesas de pessoal até novembro nós temos executado aproximadamente 3 bilhões e 100 e temos aí uma estimativa da folha de férias que empenha e liquida no mês de dezembro para pagamento no início de janeiro em torno de 52 milhões e o total estimado para a folha de dezembro já projetado para a folha de dezembro considerando esses enquadramentos que foram publicados hoje que já estão sendo implantados 262 milhões aproximadamente isso dá um total no ano de 2021 aproximado de 3 bilhões e quatrocentos 3 bilhões e quatrocentos 3 bilhões e quatrocentos ok bom dia nós estamos no bom dia eu gostaria de dizer que os números que foram apresentados com execução da nossos recursos do Fundeb eles precisam de alguma atualização no caso eu não trouxe aqui eu até mandei pedir deve estar chegando talvez um detento mas pela minha memória eu quero dizer que eu tenho apenas no grupo 1 que é de pessoal de gasto eu só tenho 90 milhões disponíveis para utilizar então de todo o orçamento do Fundeb então de 2021 nós já comprometemos e já pagamos alguma parte por uma pouca parte que é o mês de dezembro e que nos sobra de saldo disponível ou salientário 90 bilhões de reais desculpa desculpa te interromper mas a TV Alerja precisa que cada pessoa que fale se identifique eu fiz isso só para a senhora se identificar eu sou Maria Tereza Lopes de Zedeiro sou superintendente de administração e finanças aqui da de orçamento e finanças aqui da educação e eu estou falando sobre a execução que nós hoje temos sobre os dados que foram apresentados fazendo uma pequena registração matéria de orçamento e utilização do orçamento nós apenas temos hoje disponível 90 milhões para usar está o resto dos 9 3 bilhões e 900 e tal do Fundeb estão todos comprometidos com recursos do que foi executado pela Patrícia de outras situações que nós tivemos do comprometimento antecipado da folha que o pessoal que a gente sabe todo mês tem que pagar então para que ficar empenhar cada mês para cada vez foi feito já abaixo do total então eu tenho no grupo de pessoal somente 90 milhões eu sei que isso talvez não seja repassado até o final do ano mas como nós temos aquela margem de 10% de gasto no ano seguinte que ainda não está decidida como vai ser feita a bíblia do Fundeb a educação entende que ela está equilibrada se não totalmente mas que ela está equilibrada no uso e na valorização do magistério com a utilização dos repícios do Fundeb é o complementar o complementar foi levantado a posição do tribunal de pódromo do doutor Júlio tecnicamente a questão do abono da a eu acho que a gente precisa amadurecer essa ideia justamente no sentido de não haver qualquer tipo de dano para o gestor o poder executivo a gente vem trabalhando em cima disso há uma possibilidade mas a gente tem que estar muito seguro até não criar um tipo de falsa expectativa e ter segurança também do que a gente está fazendo com relação que foi falado a professora Luciane tratamento zonônico em relação aos recursos pagos pela Fitec e os recursos pagos pela Seduc é difícil da gente estar comentando comparando um desconhecimento daqui com relação a fonte de recursos como está sendo utilizado e como foi tratado isso dentro daquela casa agora por conta de ser uma uma derba indenizatória é uma necessidade da prestação de contas agora é claro que essa prestação de contas como o deputado o canal bem colocou a iniciativa não não questionaram uma boa iniciativa mas a gente está aberto também para sugestões então a gente já fica aberto aqui qualquer posicionamento tanto para o senhor quanto para a comissão o deputado Sérgio também que está no bem no assunto a secretaria está aberta disposta a revenda qualquer um de seus atos Obrigado subsecretário mais alguém da secretaria que quer fazer uso da palavra Eu queria só falar um pouco sobre a fala do deputado Salbeck naquele ponto ainda voltando a ler no ponto de que alguns diretores colocaram que desconheciam que não tiveram uma sensibilização prévia para a participação no evento falando como área pedagógica e como quem está mais de duas semanas acompanhando de perto as ações pedagógicas na secretaria evidentemente que foi feita sensibilização os diretores foram envolvidos em eventos prévios em reuniões com suas diretorias regionais mas a gente também acolhe isso como oportunidade de melhoria para qualquer outro evento que as nossas escolas venham participar não exclusivamente na ler a comunicação sempre é um desafio e a gente acolhe isso também como uma sugestão para que a gente melhore essa comunicação e o envolvimento para que também todos os nossos alunos e docentes possam tirar o melhor proveito de todas as atividades extras extramuros da escola que eles venham participar obrigado Ana Valéria eu queria fazer uma pergunta que eu não entendi ainda da resposta que foi dada pela Maria Tereza vocês responderam com relação aos enquadramentos mas e as progressões elas estão em dia porque pelo que eu tenho acompanhado pelo menos até recentemente a gente tinha muitas progressões que não estavam acontecendo e o entendimento que eu tenho é de que a adesão ao novo regime significou toda a legislação em vigor que diz respeito a servidores públicos ela está contemplada no que foi pactuado com o regime inclusive mudanças foram feitas nas carreiras dos novos servidores nas aposentadorias etc já como uma lógica de compensação estrutural do Estado não há nenhum congelamento de nada nada disso foi aprovado na legislação e a gente vem recebendo até hoje reclamações de servidores que estão com as progressões também congeladas já há um processo de colocar em dia o conjunto das progressões o Estado existe sim já existe sim o processo que trata das progressões o impacto financeiro somos tratativas junto a casa civil para a gente para o Poder Executivo ver se e quando a liberação desses recursos mas já existe o processo qual é o impacto financeiro? o impacto financeiro tem aqui para 2021 seria de 6 milhões e impacto financeiro mensal para 2022 79 milhões esse é do mastério o que? impacto anual na casa 80 milhões 80 milhões para 2022 sim entendi tem que caminhar até o final do ano tinha que colocar isso em dia vamos cobrar isso da casa civil ainda mais a gente sabendo que tem essa questão da disponibilidade dos recursos vamos trabalhar para que isso seja zerado entendemos que não há nenhum tipo de óbvio se legal sobre isso que é uma decisão política do Estado se não é da Secretaria de Educação se é da casa civil nós vamos querer que a casa civil nos responda porque não dá para entender que uma secretaria com disponibilidade orçamentária não faça não respeite a carreira dos seus servidores tá bom desculpa interromper mais alguém quer fazer a palavra? só para complementar o português tem dessas coisas como o senhor falou no início a questão do sucesso não é que há óbitos na verdade é um fluxo processual e no momento a casa civil manifestou o contrário também então só para não há uma duvididade em relação a forma a um fluxo processual mas não há nenhuma manifestação o contrário a casa civil tem sido uma parceira até para que todas essas ações elas tivessem acontecido até o momento bom agradeço a participação dos acreditados de educação acho que foi muito esclarecedora também a gente vai sair daqui então com alguns encaminhamentos né o primeiro deles é fazer uma reunião com a secretaria presencialmente e com o sindicato para a gente debater essa questão da regulamentação do auxílio tecnológico que nos parece que a gente precisa de uma outra perspectiva porque a atual está sendo considerada muito restrita e dificultando de fato que essa verba possa servir para indenizar os profissionais de educação vamos convidar a IAUP e o CEP para que possam participar de uma proposta de nova regulamentação eu entendo que segundo a secretaria esse valor não poderia ser transformado em verba remuneratória tem que se manter como indenizatória porque pelo que a secretaria colocou na avaliação da secretaria não haverá a disponibilidade de caixa voltada para a valorização do profissional de educação nos termos que o presidente do conselho de acompanhamento do Fundeb considera que tem de acordo com as projeções que ele fez eu entendo que a secretaria faz uma avaliação diferente do que vai ser essa disponibilidade de caixa o que inclusive justifica que o auxílio tecnológico se mantenha com o perfil de verba indenizatória estou correto subsecretário isso foi o que a secretaria expôs aqui pra gente não foi? a característica dele hoje é indenizatória sendo indenizatória há uma necessidade da prestação da prestação de contas como a gente vai prestar essa conta foi se estabelecer regras mas que a todo momento o executivo pode estar revendo seus autos também a gente pode estar recebendo gostar da comissão de representantes das sindicais e estudar a possibilidade ou não a gente considera da maneira como está está restritiva e o que deveria ser digamos assim uma iniciativa bem-vinda pela categoria porque estimula o processo de aquisição e indeniza o processo de aquisição de equipamentos que a maior parte dos profissionais vivenciou acaba virando uma questão de que eu consegui eu me enquadrei mas eu investi em tal equipamento e tal equipamento não está coberto então que abrir um pouco mais esse perfil pode ajudar a fazer com que esse auxílio tenha mais justez então vamos fazer esse esforço e ao mesmo tempo vamos então estudar de forma um pouco mais pormenorizada essa questão da aplicação do recurso do Fundeb para garantir o investimento total anual buscando qual o mecanismo eu vi aqui que o professor Flávio pediu para fazer mais uma observação professor Flávio então antes de eu concluir aqui eu te passo a palavra um minutinho já que eu já te dei bastante tempo aí no início pode fazer uso da palavra professor Flávio Lopes um minutinho tá bom vou rapidinho só encostar aqui que eu acabei tendo de sair de onde eu estava não presidente só queria tirar uma dúvida com a acho que a Tereza que respondeu que na execução que eles estão fazendo a execução cimentária que eles estão apresentando eles estão considerando a totalidade eles estão considerando a totalidade das receitas ou fizeram a execução considerando a receita que já tem caixa essa era minha primeira dúvida a outra seria uma explanação no que se refere a a progressão as progressões na carreira elas estão com o problema de congelamento de profissionais de 2019 tem congelamentos referentes a 2020 e óbvio tem também os congelamentos referentes a 2020 fala mais alto fala mais alto aqui dessa comissão representante da Secretaria de Fazenda orientando o secretário Nelson já havia sinalizado tá pra concluir já havia sinalizado que não há óbice para a liberação das progressões o único óbice que tem a gente tem de formação é que as liberações estão todas presas na Casa Civil então acho que uma força tarefa por parte da Secretaria com a Casa Civil pra liberar essas progressões de forma imediata ajudaria muito no cumprimento dos índices e na aplicação dos recursos na valorização dos profissionais de educação especialmente dos funcionários administrativos que são os inspetores que estão desde 2018 conclui presidente obrigado pela oportunidade obrigado Flávio Maria Tereza quer dar essa resposta se essa projeção se essa avaliação da aplicação dos recursos é com relação ao já arrecadado ou com relação ao que está projetado para se arrecadar em relação da despesa autorizada que eu tenho para fazer então tudo que está autorizado dentro do orçamento para ser executado acabei de inserir uma outra informação eu tinha dito que nós tínhamos no grupo um em pé de pessoal 90 milhões passou agora para 21 544 858 então bem pequeno esse valor de 21 milhões provavelmente com a apropriação de algumas despesas eu já cortou o som Maria Tereza não estou te ouvindo não estou te ouvindo o som de vocês ficou mudo parece até que soltou o microfone vocês conseguem corrigir? voltou 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 agora estamos ouvindo pode falar Maria Tereza eu estou dizendo pelo total da receita eu estou dizendo que era pelo total da despesa autorizada a despesa autorizada é da nossa no orçamento é 3 bilhões e 900 número redondo eu tinha dito que eu tinha um saldo no grupo de pessoal de apenas 90 milhões com esse relatório que acabou de me chegar que foi de hoje agora super atualizado eu só tenho 21 milhões 544 21 milhões 544 858 isso quer dizer que no total eu estou a Secretaria da Educação está bem posicionada nos gastos que ela tem feito provavelmente terei que pedir o remanejamento para cumprir algumas despesas ainda no final do exercício no que se refere a despesas do pessoal ok então a manutenção do ensino para nós do FUNEB nós temos todo o carinho todo o cuidado em executá-lo procurar orçamento para algumas coisas bem importantes para a educação que deixe uma marca que deixe o professor bem acolhido e é isso nós estamos fazendo nós não estamos desprezando o FUNEB nem deixando para trás a importância do MLE entendi obrigado então de acordo com a secretaria não há no caso estadual o que muitos municípios outros estados têm considerado que são os resíduos do FUNEB o que há é um valor muito pequeno que não seria suficiente para o pagamento de nenhum tipo de abono ou de remuneração extra não é isso? Obrigada isso o microfone você está aberto pode falar se não vai caber porque eu posso remanejar o nosso orçamento estou dizendo que a minha posição agora é de extrema complementação de utilização do recurso agora se houver mais uma demanda nós vamos buscar recursos para fazer vamos remanejar e vamos fazer esse gasto se for necessário ok? Entendi principalmente as despesas autorizadas o que for autorizado pode estar certo e nós vamos conseguir resultar Entendi bom a gente precisa entender então melhor esse detalhamento vamos fazer essa solicitação obviamente entendendo que a gente trabalha como prioridade com a valorização das carreiras como foi colocado aqui a posição dos sindicatos a gente entende que tem que sair os enquadramentos tem que sair as progressões tem que desburocratizar o auxílio tecnológico isso são questões fundamentais que a gente vai buscar garantir já agora nesse final do ano assim como ver também a viabilidade de um abono de acordo com com essa complementação eu como esse é tema aqui de debate também da nossa audiência eu coloquei para o secretário a minha discordância com o evento ler para valer com a maneira como está se dando a participação da secretaria informei inclusive que já solicitei também ao tribunal de contas do estado que observe essas despesas a gente entende que 220 reais como um passaporte para que o professor possa ir todo dia sem que sequer haja uma manifestação do professor se ele tem esse desejo essa intenção acaba sendo uma forma da secretaria estabelecer um financiamento do evento de forma mediada pelo que seria a garantia da possibilidade de participação do profissional sem que essa participação de fato venha a se efetivar o que acaba transformando isso numa despesa que a gente questiona já provoquei o tribunal de contas sobre isso já informei o secretário que faria isso porque a gente obviamente preza pelo diálogo e a secretaria tem sido nesse sentido sempre presente no diálogo junto conosco inclusive em temas como esse da audiência de hoje que a gente tinha divergências polêmicas que estão movimentando a categoria para travar o debate e a secretaria prontamente se disponibilizou a estar participando aqui junto conosco então eu agradeço mais uma vez a participação da secretaria agradeço essa disponibilidade para o diálogo reitero então que a gente vai sair daqui com esses encaminhamentos para que a gente possa desburocratizar essas exigências do auxílio tecnológico para que a gente possa também ver se há possibilidade ou não de algum abono para que a gente possa descongelar as progressões vou contactar a casa civil ainda hoje conversar com o secretário de educação para que a gente faça esse movimento em conjunto para que a gente possa fechar esse ano sem que haja nenhum passivo nas carreiras dos profissionais de educação uma vez que a secretaria de educação já encaminhou isso para a casa civil e seria muito positivo a gente concluir esse ano sem que houvesse nenhum tipo de passivo nesse sentido mais uma vez eu agradeço a presença e a participação de todas e todos agradeço a todos que nos acompanharam pelos diferentes canais que essa audiência está sendo transmitida e encerro a nossa audiência pública boa tarde a todas e todos e a gente que essa audiência